Hoje passou uma mulher aqui na porta de casa e me viu mexendo com as plantas. Eu olhei pra ela e logo cumprimentei. Ela me cumprimentou e ela se sentiu na liberdade de fazer uma pergunta muito indiscreta. O portão aqui tava aberto e ela se adentrou aqui pra dentro de casa e me fez a seguinte pergunta. Nossa moço, quantas plantas você tem? Você tem muita planta, né? Você não trabalha não? Você só mexe com planta? Aí é a hora que eu te pergunto. Se você estivesse no meu lugar, o que você responderia?